Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania ao Vivo para todo o Rio Grande do Sul. Pois as migrações geram um encontro de povos de diferentes culturas, etnias, religiões. No entanto, quando os nativos passam a não aceitar os imigrantes, há um grave problema social chamado de xenofobia, um preconceito cultural, social e econômico ao estrangeiro. No Brasil e no Rio Grande do Sul, o número de imigrantes tem aumentado e muito recentemente. Mas como os gaúchos se relacionam com esses novos imigrantes? O que explica até ações xenófobas com esses estrangeiros que escolheram o Rio Grande do Sul para se estabelecer? Essas perguntas nós buscaremos responder ao longo do programa de hoje. Nós estamos recebendo hoje o doutor em Antropologia Social e professor do programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, José Carlos Gomes dos Anjos, e a doutora em História e professora do programa de pós-graduação em História da Unisinos, e Luísa Helena Capovila Ramos. Você que está nos assistindo, você pode participar do programa através do facebook.com.br cidadania.tv ou então, se preferir, use o telefone 3230 1530 para sugerir, para fazer perguntas aqui, para interagir com os nossos convidados. Boa noite, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Bem-vindos ao programa. Eu pergunto a vocês assim, o Rio Grande do Sul sempre foi muito rico em etnias, né? Nós temos orgulho até de contar a nossa história e que foi, que vem sendo formada por várias etnias. E como que vocês acham hoje essas relações, esses novos migrantes que estão vindo para cá, novos imigrantes aí no caso? Bom, eu acho que nós temos uma novidade nesse processo, que é o fato da existência de um diferencial racial, certo? Os novos imigrantes, na sua grande maioria, são negros, são africanos. Sim, vem do continente africano de vários países. E não chegam aqui num vazio de relações, eles chegam numa sociedade marcada pelo racismo. Então, nesse sentido, não se trata do mesmo tipo de relação de quando da chegada de europeus para o Rio Grande do Sul. Os europeus, quando chegaram para o Rio Grande do Sul, foram recebidos enquanto povos que vinham para contribuir para o enriquecimento do país e para o branqueamento do país. Enquanto que os africanos estão chegando nesse momento, e os haitianos estão chegando num contexto de discriminação racial já previamente existente. Que é uma discriminação racial que atinge o negro brasileiro e se desloca com mais intensidade em relação aos novos ingressantes na sociedade rio-urandês. Interessante que quando eles vêm e dão uma entrevista, eles sempre dizem que muito que escolhem o Brasil, porque aqui não existe o racismo, né, professor Lise? A gente ouve nas entrevistas, assim, a ideia que eles fazem quando vêm para cá. Sim, o Brasil cultivou a nível internacional uma imagem ainda muito presente de um país que resolveu seus problemas raciais, de um país de democracia racial. Então, essa é uma imagem muito forte. Um país alegre, um país que sorriu, um país que canta, que dança também, não é? Mas que tem, às vezes, de uma forma muito clara e, às vezes, de uma forma mais velada, a presença, certamente, do racismo. Eu não diria, professor, que esse é um país racista, mas eu diria, sim, que é um país onde há pessoas racistas. E eu acho que isso não tem como nós dizermos diante, e em especial o Rio Grande do Sul, eu concordo com o senhor, onde existe uma percepção a propósito do racismo mais ou menos velada ou mais ou menos clara, mas isso não quer dizer que todos sejam racistas e também não foi isso que o senhor disse. Mas é verdade que nós vemos presente na sociedade brasileira como um todo manifestações racistas em muitos momentos, embora talvez aquelas manifestações não racistas não tenham o mesmo destaque que as manifestações racistas. Eu acho que essas duas coisas também... Vocês acham que essas manifestações seriam diferentes se viessem, por exemplo, asiáticos, indianos? Certamente. Talvez, talvez. Eu acho que é difícil nós mensurarmos isso. Eu penso que é bastante difícil, mas eu acho que o componente não é só racial, não é só a questão do outro pela sua cor, mas é do outro pelo seu espaço de trabalho, é do outro pelo seu espaço social, digamos assim. Ele é, em última instância, também um concorrente num campo, não é? Que eu acho que nós poderíamos pensar, e aí, pela minha formação historicamente falando, eu acho que nós poderíamos pensar também que os gaúchos conquistaram o Brasil, há uma marcha para o oeste de gaúchos por todo o Brasil. E estes gaúchos, embora possamos dizer, eles são muito bem recebidos, também há, em muitos lugares, um certo anti-gauchismo, digamos assim, também pela presença muito maciça destes gaúchos em outras áreas do Brasil, destas correntes modernas também. Então, talvez a gente não possa dizer que tudo seja de uma questão só, mas existe também uma questão mais difusa, que é esta questão da presença do outro no meu lugar e naquele espaço que eu já havia conquistado e que eu não quero este outro, seja ele, ou em especial, se ele for, no caso, preto, ou mais preto do que o outro preto que eu já tenho aqui, que já é meu irmão, entre aspas, mas eu acho que nós temos que pensar, sim, sobre estas questões mais contemporâneas, certamente. É, até algumas, alguns anos atrás, o Brasil se situava dessa forma, um país que tem manifestações racistas, mas que não é essencialmente racista. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso, o presidente da República assumiu publicamente que o país tem um problema racial e estrutural. O governo Fernando Lula reenfatizou isso. Ultimamente, a ONU chamou a atenção das autoridades brasileiras para a inicidade de tomar políticas mais efetivas de correção da desigualdade racial e estrutural da sociedade brasileira. Portanto, não se trata de um fenômeno isolado de algumas pessoas que são racistas, se trata de um fenômeno estrutural da sociedade brasileira. Essa é uma sociedade estruturada para a desigualdade racial. Então, é nesse campo que os africanos estão chegando e que, de fato, carrega uma multiplicidade, concordo, uma multiplicidade de dimensões e não é, digamos, um privilégio negativo do Brasil. É algo que ocorre a nível mundial. É um dos grandes problemas do mundo hoje. E nós vivemos num processo de globalização em que as forças mais poderosas do planeta conclamam a uma livre circulação de mercadorias. E, simultaneamente, essas forças impedem a circulação das populações. Criam barreiras para a população. Exatamente. As populações estão em situações mais frágeis. Então, essa é a grande, uma das grandes contradições do discurso liberal hoje. E num momento em que as migrações estão ocorrendo de forma muito maior. Muito mais intensa. Em função de guerras, em funções de eventos naturais. De fenômenos como o Haiti, por exemplo. Como evitar que os haitianos venham ao Brasil, se o Brasil se apresenta como um país de possibilidades de que eles venham, ou bolivianos, no caso, em São Paulo, ou paraguaios. Como evitar se o Brasil se apresenta a esse país deste tamanho e com tantas oportunidades e se colocando no mundo como numa outra situação que não é igual à anterior. É que, na verdade, a xenofobia deve ser encarada como um problema de civilidade. É verdade. Porque, de um ponto de vista sistêmico, os imigrantes se deslocam para lugares que oferecem oportunidade e precisam dos imigrantes. Por exemplo, a Europa hoje é um continente envelhecido. Precisa de uma população jovem. E é um futuro do Brasil, não é? E o Brasil é um país com uma enorme capacidade, potencialidade. E que está envelhecendo também. E que também está envelhecendo. Precisa de uma população jovem. Que justamente pode se deslocar dos lugares mais jovens para os lugares menos jovens e constituir um equilíbrio sistêmico, que o sistema precisa. Só que, por essa crise de civilidade, as pessoas têm medo do diferente. Então, se criam slogans absolutamente falsos de que o imigrante vai roubar o emprego do nativo. Na verdade, o imigrante vai para o emprego mais desqualificado, aquele que o nativo não quer e que alguém precisa realizar. E que, tendo sido realizado por uma mão de obra mais barata, esse trabalho mais barato gera outros empregos nos setores que justamente os nativos precisam. Então, do ponto de vista sistêmico, seria benéfico uma ampla circulação de pessoas pelo mundo. Hoje, por exemplo, Portugal durante muito tempo tem tido uma política restritiva em relação aos imigrantes. E hoje desloca em massa a sua camada juvenil para Angola. A sua juventude, inclusive, é a melhor formada. Eles contabilizam o quanto investiram na formação universitária de jovens que não podem permanecer em Portugal por causa da crise. E se deslocam para onde? Para os países de onde eles impediam que os imigrantes viessem. Exatamente. É muito cruel, eu penso, também. Este jogo, eu concordo, acho que é a questão dessa globalização, que não é globalizada, que é globalizado para alguns e para algumas coisas, não é? Exatamente. Na hora que tem a necessidade da troca, da circulação. Mas eu, por princípio, acho que não gostaria de colocar o Brasil como um país racista nesse todo, assim, tão duro. Acho, eu tenho um pouco de... Eu pondero um pouquinho antes de dizer esta frase tão dura, porque eu acho que esta frase é muito carregada. A gente já trouxe aqui, inclusive, em discussão até no Congresso Nacional, a mudança da legislação, inclusive, dos migrantes, dos refugiados. Existem várias discussões nesse sentido. Mas uma coisa que chama a atenção, o professor falava das várias correntes migratórias, assim, que no passado, quando vieram para cá. E, normalmente, eram pessoas, os europeus que vieram para cá, porque também fugindo da pobreza. De uma situação, claro. E que tinham uma formação e que, necessariamente, não eram a que vinham aplicar aqui. E hoje se vê a mesma coisa que muitos africanos com formação universitária e que vêm atuar aqui em locais com mão de obra, que exigem menos qualificação. Sim, que aceitam qualquer trabalho. Os ganeses, agora, por exemplo, não é nem só assim. Os ganeses até melhoraram, porque alguns ganeses foram, estão trabalhando em gramado com o turismo, em função da língua, em função de terem esta... Mas são, muitas vezes, em nível universitário. Eles têm nível universitário. Sim, exato. Isso significa uma qualificação dos lugares que podem ser ocupados. Exato, e muitos estudantes brasileiros universitários, muitas vezes, vão também para a Europa para também utilizar... Também vão trabalhar. Sendo aproveitados dessa mão de obra mais... Subqualificada, claro. Que não é o caso. Vão, muitas vezes, para lá e voltam, não é o caso do que nós estamos falando hoje, que são pessoas que vêm se instalar e vêm para habitar, para ser, para ocupar aquele lugar e vir morar no Brasil, sair do seu país. O deslocamento, fixação de imigrantes, ele é um fenômeno muito conjuntural, depende muito das conjunturas. Enquanto o Brasil for um país em crescimento, estiver atraindo mão de obra, o Brasil pode se colocar como um país de fixação. Mas, se o Brasil entra em um processo de crise, naturalmente, o Brasil se transforma em um lugar de passagem temporária. Então, as pessoas podem vir ao Brasil para chegar aos Estados Unidos, para ir a outros lugares. Então, não é certo que essa fixação seja definitiva, a menos que, de fato, esses imigrantes sejam absorvidos e que haja uma necessidade local desses imigrantes. Mas, de qualquer outra das formas, eu tenderia a ver a migração como um fenômeno benéfico para o país, algo que o país só pode se beneficiar, não traz nenhum prejuízo para o país. Agora, justamente, as pessoas lidam com o outro, com o diferente, com medo. Por isso que eu chamo isso de uma crise de civilidade. medo diante do diferente e, sobretudo, uma rejeição à alteridade. Que é algo que tem uma historicidade mais longa. Tem, tem, sim. Tem, sim. Tem, sim. Parte da história de como a Europa colonizou o resto do mundo. Mas, os brasileiros que receberam, os gaúchos que viviam aqui no século XIX, quando chegaram os imigrantes alemães e italianos, também, vocês acreditam, não sei se existem alguns estudos também, tinham esse sentimento? Claro que sim. De alguma forma, para onde eles foram, depende da época em que chegaram. Os, digamos, hoje, caxienses e de Bento Gonçalves poderiam dizer, e nós sabemos, bom, nós fomos para aquele lugar onde ainda não estava ocupado, quer dizer, a área da floresta, porque os campos estavam ocupados. Desde o século XVIII, a área, vamos dizer assim, dos campos, a área do gado, esta área estava ocupada, esta área tinha dono. Isto falando do Rio Grande do Sul, ou do Sul do Brasil, para não falar de outras áreas, esta área tinha dono. Agora, aquela área da mata, que tinha que derrubar, que tinha que fazer alguma coisa ou mais difícil, também, não foi, nada foi presente ou o melhor lugar. Claro, a situação, porque também havia, por parte do governo, um planejamento para ocupar estas áreas também. Eu vou pedir licença um pouquinho para vocês, porque é hora de a gente fazer um breve intervalo, você acompanhar um pouco a programação da TVE, ele é bem rápido. E a gente já volta. Bom, no programa de hoje nós estamos falando sobre a relação dos gaúchos com os novos imigrantes que estão chegando ao Estado. Nós estamos recebendo doutora em Antropologia Social, professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, José Carlos Gomes dos Anjos, e a doutora em História e professora do Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos, Heloísa Capovila Ramos. Professora, a questão da história, porque a gente hoje se orgulha, conta a nossa história, não conta tanto assim, eu sei que a senhora vai falar a questão dos negros, mas ainda, infelizmente, não se fala tanto de como que os negros vieram e é também da contribuição, não se é justo nisso. A professora de História aqui está concordando comigo, mas... Com relação, assim, quando se fala de migração, a senhora acha das migrações do passado, dos imigrantes que vieram, a senhora acha que faz justo, tem coisas que se deixa que não se fala? Eu acho que sim, eu acho que há coisas, há uma série de áreas não questionadas no modo como se criou tudo, digamos, uma historiografia sobre a imigração, sobretudo italiana, alemã, polonesa. Essa ideia da chegada aos espaços vazios, hoje as pesquisas sobre as comunidades quilombolas mostram que no desdobramento da chegada aos espaços considerados ocupados, foram considerados também desocupados as áreas quilombolas. Bom, dos índios nem se fala, né? Porque a gente está falando, a gente não lembra... Então, o grande problema das comunidades quilombolas é que elas foram continuamente sendo acuadas em seu território, à medida que a colonização ia avançando e as terras disponíveis iam se tornando cada vez mais escassas. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma herança que é preciosa, que é o fato de ter se constituído como um Estado que se forjou a partir da imigração. Então, existe um patrimônio, que é essa experiência da imigração, que deve servir para que os novos imigrantes sejam melhor acolhidos. E eu acho que esse capital, esse patrimônio, esse hábito de ser um povo de imigrantes, certamente faz com que os imigrantes possam ser melhor recebidos aqui no Rio Grande do Sul do que em outras localidades onde não se tem a tradição de imigração. Essa é a minha expectativa, eu acredito que os imigrantes são melhores recebidos aqui do que, por exemplo, na Europa. Mas poderia ainda ser melhor se essa sociedade estivesse menos marcada pelo racismo. É por isso que eu acho que asiáticos certamente seriam muito melhores recebidos do que africanos. Bom, a gente tem uma experiência na Unicinos, no caso, de empresas, de coreanos que estão, então, circula muito na universidade. Mas eu acho que eu concordo com o professor, o ambiente universitário é um ambiente de alguma forma distinto ou um pouco mais civilizado, se podemos usar essa expressão, de alguma forma, como, de repente, num campo de futebol ou coisa que o Vale é que, às vezes, a coisa fica um pouco distinta. Mas eu também queria assinar embaixo da ideia também do capital cultural, que é a nossa origem de uma presença muito marcante de imigrantes, das mais distintas, inclusive africanos. Esse tema tem sido objeto de pesquisa dos alunos de vocês, orientando-os de vocês? Tem pesquisado? Sim, nós temos, nós temos, talvez não, porque a sociologia trabalha mais com o contemporâneo, a história trabalha um pouco, não é que não trabalhe, trabalha mais com o passado, busca um olhar deste... Mas nós temos colegas que trabalham com a questão do pós-abolição, como eles dizem, o pós-abolicionismo, e aí você chega a este imigrante de hoje, a este movimento que nós temos, mas, realmente, nós temos... Eu, por exemplo, trabalho muito mais com o passado, mas trabalho com este patrimônio mais contemporâneo. O que é que este... qual é essa contribuição, onde é que está, como é que aparece na história e no nosso cotidiano a vida desse imigrante, esse sujeito, esse sujeito outro que veio para cá e que trouxe um patrimônio cultural absolutamente importante, que nos forma hoje, que nós usamos no nosso dia a dia, talvez, em muitos momentos, que nem sabemos de onde veio isto, quer dizer, nós incorporamos a questão, mas não incorporamos esse outro. Então, aí existe também isso de alguma forma. A URGS, eu estou com a pressão um pouquinho, quando você começa, o programa está no fim, vou... A URGS também tem centro de... também existem muitos estudantes com... Tem pesquisadores, não apenas estudantes, pesquisadores sêniors, por exemplo, a Denise Jardim, vem trabalhando há muito tempo com a imigração e, nesse momento, está trabalhando justamente com os imigrantes. Sobretudo, tem, o que é mais importante, um trabalho de extensão. Tem o DEDS, o órgão da URGS, que lida com a extensão acadêmica e vem fazendo um trabalho sistemático com esses novos imigrantes. Portanto, existe todo um acúmulo já dentro da URGS sobre essa temática e a URGS pode contribuir incisivamente nesse processo de integração e, certamente, está contribuindo nesse processo de integração dos novos imigrantes, que é da maior importância, porque, certamente, a chegada de italianos e alemãs aqui no Rio Grande do Sul, sua inserção foi muito sofrida. E a carga, isso que as pessoas podem pensar, assim como nós precisamos ser bem recebidos, os alemães precisaram ser bem recebidos, nesse momento nós deveríamos receber bem. Exato, tem esse livro aqui que nós recebemos, até a Karen Vapechovski, da Associação Antônio Vieira, da Acnur, ligada à Acnur, que trabalha com refugiados, nos mandou, que é, na verdade, são os novos rostos da imigração no Brasil, especialmente os haitianos no Rio Grande do Sul, que é um trabalho do Núcleo de Pesquisa do Sibá Imigrações, que é da Pastoral Imigrações, olha só. Esse livro conta, fala um pouco desses imigrantes que estão vindo para cá, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, e é interessante, muitos, a senhora falou em Caxias, mas tem Encantado, tem outras cidades que estão recebendo, especialmente os haitianos, os ganeses. Tem recebido, na indústria em São Leopoldo, tem sido recebido alguns também, eu tenho encontrado alguns dados e alguns depoimentos sobre isso também, Novo Hamburgo, São Leopoldo, que são cidades com a indústria muito importante também, e que vem trabalhando também. Deixa o final, uma coisa que não se falou ainda, que é importante dizer nesse momento, professor. 30 segundos. 30 segundos, para dizer, temos que receber muito bem e reproduzir um pouco mais a nossa abertura, não de fato, para todos os imigrantes, sejam eles quem forem. Os imigrantes chegaram na condição de colonos, havia uma política de Estado para o alimento deles. Exatamente. Eu acho que, além de uma boa recepção da população, o Estado precisa ter uma política de acolhimento aos imigrantes, para que não tenha problemas futuros. Está certo, porque até é uma tendência, se falando assim, é uma tendência de um jauque isso. Tem que ser uma política de Estado, sim. Muito obrigada mais uma vez pelas informações, muito obrigada pela vinda de vocês aqui, nós agradecemos, como sempre, a sua companhia, e amanhã à noite a gente está de volta aqui, a partir das 7 da tardinha, 7 da noite, a gente está aqui com o Cidadania. Até lá. E amanhã a gente está aqui com o Cidadania. E amanhã a gente está aqui com o Cidadania. E amanhã a gente está aqui com o Cidadania. E amanhã a gente está aqui com o Cidadania.